Oi pessoal, estamos aqui no estande da Novos, na Hannover MES, no último dia da feira e eu gostaria de mostrar aqui um dos nossos portfólios de aquisição de dados e comunicação. Aqui a gente tem o balcão onde a gente apresenta aqui, por exemplo, os dataloggers portáteis. Nós temos aqui dois tipos de dataloggers portáteis, os dataloggers wireless NFC e os dataloggers USB. Comumente utilizados aí para a logística, para a indústria alimentícia e também para a cadeia do frio. Nesse lado aqui nós temos a nova linha que nós estamos lançando aqui na feira, Logbox Connect, que é um datalogger multicanal e que é totalmente wireless. A comunicação, a gente tem três modelos, o modelo Bluetooth, Wi-Fi e 3G. E aqui a gente tem o nosso tradicional fieldlogger, é um produto altamente desejado pelo mercado em geral. É o nosso datalogger industrial para trilho DIN, é multicanal, são oito canais com entradas universais, comunicação Ethernet e saídas digitais. Temos aqui a nossa família de módulos de I.O., onde temos entradas analógicas, digitais, saída RLE, pela qual eles podem ser utilizados como expansão para CLPs ou ainda como expansão de canais virtuais do nosso fieldlogger. Temos aqui também o digi-rail-VA, que é para, ele monitora as grandezas elétricas, então corrente, tensão, potência ativa, reativa e ele possui saída analógica a 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, ou ainda a comunicação digital Modbus RTO. Aqui nós temos um gateway wireless, que a gente utiliza e na qual ele pode se comunicar na rede Modbus, onde ele monitora dispositivos wireless como este nosso sensor, que é o RHT, ele monitora a temperatura e a unidade, ele é totalmente portátil, alimentado a bateria, então a gente consegue monitorar muitos dispositivos wireless com ele. E, finalmente, o AirGate 3G, que é, na verdade, um gateway 3G para poder fazer monitoramento remoto de forma segura, criptografada, ou ainda transferir dados de uma rede industrial para uma nuvem.